Chamar agora a repórter Vanuza Santana que vai falar de um caso, gente, revoltante, de um trabalhador que foi espancado por quatro pessoas em Vila Velha e tem menor envolvido nessa agressão, né Vanuza? Exatamente, são dois adolescentes aí de 15 e 16 anos, eles estavam acompanhados de dois rapazes aí, dois jovens maiores de idade. Eles se aproximaram desse jovem que faz a limpeza de vitrines ali na rua Fortaleza em Itapuã, Vila Velha e aí começaram uma discussão. Pelas imagens dá pra ver inclusive que um desses adolescentes carrega um facão na mão e aí eles começam uma discussão, logo em seguida já partem pra cima desse rapaz que é agredido covardemente aí com chutes, socos e logo na sequência eles fogem do local. A polícia foi avisada e conseguiu fazer buscas ali na região de Itapuã e conseguiu localizar esses quatro jovens que acabaram aí agredindo esse limpador de vitrines aí em Itapuã na rua Fortaleza. Enfim, aí eles acabaram sendo levados pra delegacia regional em depoimento. A vítima contou que teria sido, o motivo teria sido o seguinte, porque ele faz a limpeza ali dessas lojas em Itapuã. Como ele vai praticamente todos os dias, ele estaria incomodando o movimento de drogas ali naquela região de Itapuã. Esses homens teriam ido pra poder reclamar isso com ele. Ele acabou retrucando e na sequência aí sendo agredido por esses rapazes, infelizmente dois menores de idade que carregavam inclusive um deles um facão nas mãos. Mas eles acabaram presos, levados pra delegacia regional. Na manhã de hoje, dois deles seguiram pro DML e logo em seguida foram para o presídio Capixaba. Já os dois adolescentes, né, depois de passar ali, serem autuados, né, por infração, eles acabaram sendo levados para uma unidade de ressocialização. Bruna e Jorge. Pois é, que perigo, com facão na rua, né? Reação rápida da polícia também, vamos alertar. Reação rápida da polícia também, vamos lá.